Juvenal ou Repórter Em alta velocidade sentido a avenida em Rio Alde Carvalho Passando exatamente bem próximo ao 6º Batalhão A gerente já compareceu à 4ª Delegacia Nós não temos a quantia levada pelos bandidos Mas o certo é que um ficou dando cobertura e o outro entrou 20 minutos depois o carro forte chegou para pegar o balote que os bandidos já tinham levado Os policiais estão nesse momento no encalço Inclusive policiais da inteligência no sentido de localizar esses dois homens Um ficou aqui do lado de fora dando cobertura E o outro portanto foi direto ao setor financeiro da empresa Acabou rendendo funcionários e o guarda aqui na portaria E acabaram portanto os dois homens não identificados pela polícia Levando o balote como disse O montante ainda não foi divulgado pela gerência aqui da empresa Policiais militares também estão no encalço Inclusive nas proximidades aqui da BR-316 Tentando localizar os elementos O veículo, a polícia também já repassou as características Para a Polícia Rodoviária Federal No sentido de bloquear se passarem sentido sul do estado Norte ou para Timor no estado do Maranhão Juvenal ou Repórter Transcrição e Legendas Pedro Negri